Se liga galera, chegou a hora da Black Week do Método Beway, são 50% off, então se você estava esperando uma oportunidade, a hora é agora, vou deixar o link na descrição, são 300 reais de desconto. O curso do Método Beway, o mais vendido da internet, fica 12x de R$ 29,70, aproveite essa oportunidade e aprenda definitivamente a falar inglês na Black Week Beway. Grande momento, linha Genguique na área, e aí galera? Tudo beleza? Como havíamos dito no vídeo anterior, em que falamos sobre a escolha de Pedro Pascal para interpretar Reed Richards, agora nós vamos trazer o motivo de Pedro Pascal ter sido escolhido. E honestamente, essa declaração do Kevin Feige, pra mim, é péssima. É um nível da lacrate supremo, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, inclusive a gente já vai trazer aqui a confirmação do casting, que eu gostei. Tirando o Pedro Pascal, eu gostei do casting, tá? Mas segura, que vem braba por aí. Não tem nem o que falar, né? Pra você que tem esperança aí que a Disney, Marvel, pare um pouquinho a lacrate, já tá, o objetivo dos caras é ficar nisso aí por um tempo, hein? Pra tentar mudar o máximo possível o entendimento de algumas pessoas e torná-las militantes, né? Lembra quando eu falei que tinha, existem, hoje na internet tem um fenômeno que existem militantes travestidos de nerds, né? De nerds, quando eu digo apreciadores da cultura pop. Tem muito militante que só tá ali, não porque ele gosta da história, porque ele gosta do personagem. É porque a ideologia do coração dele, da alma dele, sequestrou essa obra, né? Então ele precisa defender a obra, mas na verdade ele tá defendendo a ideologia. E isso vai no profissional também, tá? Vai pra Hollywood, vai pra um monte de gente. É difícil falar do Kevin Feige porque ele fez um trabalho muito bom na Marvel. Mas isso aí, cara, não tem nem o que falar. Se preparem, é só isso. Se preparem, porque talvez piore. E a gente tá achando que vai melhorar um pouquinho. E eu lembro, eu lembro que lá no começo do canal, a maior esperança do André pra Marvel era o Quarteto Fantástico. Ele vivia falando, não, Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico. Precisa acertar o Quarteto Fantástico. Precisa acertar o Quarteto Fantástico. A gente já trouxe aqui rumores de que o Reed Richards, ele não vai ser o Reed Richards que nós conhecemos, né? Muitas coisas vão acontecer em relação a mudanças de protagonismo. Tudo ainda tá no campo da especulação. Mas a história recente nos permite questionar. Nos permite acreditar nesses rumores. Mas pelo menos uma coisa que a gente chegou a trazer aqui no canal não vai acontecer. O Coisa vai continuar sendo homem. É, mas você vê, né? Nisso que eu acabei de falar do militante travestido de nerd apreciador da cultura pop. Pô, quando você gosta da sua obra, você gosta do quadrinho que você leu, do mangá que você leu. Pô, você não faz convenção. Sabe? Ah, isso aqui vai mudar porque... Não, isso aqui não tem que mudar. Isso aqui é um personagem estabelecido. E aí você acaba vendo algumas pessoas defendendo coisas indefensáveis, cara. Você muda completamente a origem do personagem. Entendeu? Aí depois você pesquisa um pouquinho, aí você vê muita politicagem no negócio. E isso enche o saco. Sabe? Eu só queria ver o Quarteto Fantástico clássico das HQs, entendeu? A genialidade do Reed Richards, o humor do Tocha Humano, o relacionamento dele com a Suzy Storm. E o Coisa. Ali você tem um grupo perfeito ali e já consolidado há muitos e muitos anos. E aí vai vir... Eu tenho certeza que na divulgação do Quarteto Fantástico vai ter... Ah, agora eles... Agora é a Suzy Storm que vai ser a líder. Ele falou assim, não, vai ser um Quarteto Fantástico mais moderno, entendeu? Vai ter isso. É chato, viu? Preparem-se. Preparem-se. Tá? Fiquem atentos ao que a gente vai trazer aqui. Essa notícia está lá no site da Linhagem Geek. Aproveite, se inscreva no canal da 1CCC. Vá na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão na loja da linhagem. Se você quiser anunciar aqui com a gente, mande um e-mail para linhagemgeekoficial.gmail.com Natal está chegando. Se você precisa de uma renda extra, no primeiro comentário fixado a gente vai deixar o WhatsApp do Tom Dimas, que é um grande parceiro aqui do canal. Às vezes você quer presentear um ente querido, já gastou o décimo terceiro, já até antecipou. O vale não vai dar, não vai dar. Vendeu o vale refeição. Se você precisa de uma renda extra, Tom Dimas vai te ajudar. Vai lá no primeiro comentário fixado. E ainda na primeira semana de dezembro ele vai sortear 10 mil reais. Falando em Black Friday, temos uma excelente oportunidade com a Black November BP. É a Black Friday da Brasil Paralelo. Você já pensou nunca mais pagar um serviço de streaming? É exatamente essa promoção da Brasil Paralelo. E vai acabar em breve. Por isso você precisa se apressar. Assinando qualquer plano da Brasil Paralelo, você vai obter a assinatura vitalícia. Você nunca mais vai precisar pagar nada para a Brasil Paralelo. Clique no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e aproveite essa promoção. Vamos lá galera, preparem-se. Segundo Jeff Snyder, Kevin Feige fez os testes de tela para os personagens antes da greve. A Marvel não gostou dos resultados, então abordou Jake Gyllenhaal e também Adam Drive. Os dois atores detestaram o roteiro e com isso pediram um cachê alto demais para o estúdio. Então, você viu como é que foi, né? Detestaram o roteiro, Jake Gyllenhaal e Adam Drive. A gente até trouxe a notícia do Adam Drive. Detestaram o roteiro e aí pediram muito alto. Falou, já que é para fazer essa bosta, então paga bem. É isso que eu estou falando há mó tempão, tá? Em relação à Disney. Tem gente que não quer se misturar com o fracasso. E você já tem o histórico. Você já tem o histórico da Marvel e o histórico da Disney. Entendeu? Agora, a Disney tem dinheiro, né? Então, até quando vai isso aí, não sei. Mas vai ter já... Já tem muita gente debandando porque não quer queimar, sujar a carreira, né? Com um filme podre. Segundo Snyder, os outros membros da equipe já estão definidos. Vanessa Kirby, que será a sua Storm. A gente precisa fazer aqui uma menção. Ela fez uma excelente vilã no Missão Impossível 7, tá? Ela atuou muito bem. Então, em termos de atuação, pode funcionar como sua Storm. E ela é bonita. Então, eu só achava que poderia ser uma mulher mais bonita. Ah, ela não é feia. Ela não é feia. Mas a sua Storm... É, sua Storm é gata, né? É lindíssima. Ela não é aquela feia aqui. Nossa prima fez uma belíssima sua Storm. Exatamente. Vamos, então, para a tocha humana, que será interpretado por Joseph Quinn, que trabalhou muito bem em Stranger Things. Quem assistiu Stranger Things sabe quem ele é. Gostei dele. Também não é nenhum galanzaço. Se você pegar Sue e Johnny Storm daquela formação da Fox, dá um pau nesses dois aqui. Porque Chris Evans... Estava jovenzinho, né? Chris Evans é difícil pegar. Vamos, então, para quem será o Coisa. Ebon Moss Batwreck, que será o Ben. Ele será o Coisa. Então, não teremos Coisa Mulher, tá? Agora, presta atenção, galera. Presta atenção. Segundo fontes de Jeff Snyder, Jake Gallyhau não será só caro como branco demais. Segundo Snyder, Reed Richards foi o personagem escolhido para diversificar o elenco e tornar a equipe mais inclusiva. De acordo com Pascal, tudo ainda está confuso e longe de um desfecho. A agenda do ator é um grande problema. Ou seja, você trabalhou... A escolha do Pedro Pascal foi para trabalhar a diversidade. Agora, elenco branco demais é sacanagem, né? Pô, não pode ter um grupo, né? De cinco pessoas, quatro pessoas brancas mais, né? Não pode. Você imagina como é que deve estar a cabeça dessa turma, né? Como é que está? Ah, vamos fazer uma história. São três personagens. Os três são brancos. Hum... Não, 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 não. É muita branquitude. Sabe, galera? É... E aí você não pode falar isso o contrário, né? O contrário você já seria acusado de qualquer coisa. Então, galera, é muito chato, né? É muito chato ficar repetindo as coisas, mas é a realidade. A realidade é essa, entendeu? Você ter uma equipe já consolidada como quarteto fantástico há muitos anos pela Marvel, você ter uma declaração dessa é uma infelicidade, é uma burriça, é uma militância gigante, entendeu? E é... Isso aqui é repetido. As pessoas vão ver isso, os mais fracos de cabeça e até os mais jovens, eles pegam e ficam repetindo essas coisas. Igual como já teve a criadora, a Marta Kaufman, lá do Friends. Ah, e se eu fosse Friends hoje... Eu me arrependo. Eu me arrependo porque tem muita... Sabe, é muito ridículo isso. Então devolve o dinheiro todo que você conseguiu do Friends, doa tudo. Aí eu vou acreditar nessa tua militânciazinha barata. Sabe, então é muito chato. É muito chato toda hora você ter que colocar a agenda ou pra se salvar ou pra fazer uma média, né? Até a Luana Piovani, no vídeo dela, ridículo, que o filho tava procurando o negócio do Fortnite, ela no final dá uma lacrada pra tentar aquela policial, aquele branco idiota. Sabe, que negócio chato, cara, que negócio chato. A gente só quer ver entretenimento e essa agenda chata já dominou completamente isso. Já falamos aqui. A intenção é criar militantes, a intenção é atingir uma geração pra você gerar o conflito, gerar a guerra de classe. E a gente sabe muito bem onde isso termina. Só que tá insuportável. E agora eu já não tenho esperança nenhuma nesse Quarteto Fantástico. Aliás, de nada, né? De nada da Marvel porque temos a Disney aí. Então a turma tá dobrando a aposta, tá dobrando a aposta na lacração e tá muito chato. Olha aqui, galera. De acordo com o boato mais recente sobre o filme do Quarteto Fantástico, Kevin Feige sentiu que o elenco era branco demais. Por isso, então, ele escolheu o Pedro Pascal para ser Reed Richards. Ele sentiu, o Kevin Feige, ele sentiu isso, né? O Primeiros Vingadores, ele não tinha sentido nada ali, né? No Vingadores, nos 10 anos ali, não sentiu absolutamente nada. Agora ele tá começando a sentir, né? Beleza. Lamentável. Quer dizer, o Pedro Pascal, ele foi escolhido... Aqui, pra mim, pra mim, toda escolha que é oriunda de etnia, sexualidade, qualquer coisa elimina o mérito. Qualquer coisa, tá? Um exemplo disso é o Tenóquio Erta. O Tenóquio Erta, quando ele deu a entrevista, ele falou, eu cheguei aqui pela diversidade, né? Pra ser o namor. Aqui, o Kevin Feige falando, ah, o elenco é branco demais, então eu escolhi o Pedro Pascal pra diversificar o elenco. Você, em vez dele falar, o Pedro Pascal é um grande ator. É incrível isso. É, um belíssimo ator. Não, o elenco é branco demais. Pelo amor de Deus, hein? Que vergonha, hein, Kevin Feige? E eu teria vergonha de estar em qualquer lugar. Eu falo assim, ah, o André tá aqui por diversidade. Eu teria vergonha. Eu falo assim, não, não. Eu preciso estar preparado. Eu preciso corresponder ao cargo que eu tô, ou a função que eu tô exercendo. Eu teria vergonha disso, sabe? Pô, pelo amor de Deus. A gente vai ter aí a série do Anderson Silva. É. Imagina se eu chego e falo, né? Essa mesma frase do Fazendo Anderson... Eu tô produzindo aqui a série do Anderson Silva, eu faço a mesma frase, só que com outro, é, trocando. Só que ao contrário. Sabe? É muito ridículo. Isso é muito tosco. Bom, pessoal, coloca aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Obrigado a todos que chegarem até aqui. Dá um triple C. Se inscreve no canal, vai lá no site da Linhagem Geek e até o próximo vídeo.